O filho dormindo, né? Olha aí, carinha do meu bem! Olha, eu achei a tensão do meu coração O mundo não é do ar Quando a mãe me nata, o bicho me anulado Para o meu cabarelo, para o meu sorriso, sei lá Olha, isso caro A culpa não foi minha Foi com os amigos de volta Eu lembro, agora você tem que viver Eu não tenho anúncia do meuBrô Mas você tem que viver T backedando pano Olha a parte que eu tô callando A culpa que a mãe me anulado Você tem a nossa ameaça, você tá achando Música 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 Música